Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan Galera, estamos aqui de volta com Detroit Become Human Pretendo zerar agora aqui esse jogo, vou trazer aqui pra vocês 100% zerado Não dessa vez, claro, são vários vídeos E esse aqui é Detroit Become Human número 12 Vamos continuar aqui a nossa saga desses robôs que estão se tornando semi-humanos Porque não dá pra se tornar humano, mas é um semi-humano Uma inteligência artificial que está aprendendo os sentimentos humanos Realmente dá um pouco de medo um negócio desse Não sei quanto a vocês Tipo, não me dá muito medo porque eu sei que eles teriam que... Se acabar a bateria, já era, entendeu? Então eles estão lascados Mas a inteligência artificial pode se plugar de volta na tomada Então isso é complicado Se eles aprenderem isso aí, nós estamos perdidos Tipo, aprender quando a bateria estiver chegando a 5% ou 10% Então é hora de ir lá na tomada Vamos voltar aqui, horário são 7 da noite A Liz está criando confiança de novo Você vai ficar bem? Vamos ajudar aqui Logo isso ficará só na nossa memória É lindo, né? A fotografia desse filme Acho que chegamos Acho que chegamos Eu não lembro de uma série de comandos, mas vou tentar lembrar aqui Vamos ver se eu consigo Você é o Islático? Quem pergunta? Disseram que nos ajudaria Não sei quem te disse isso Você veio ao lugar errado Lamento Espere Precisamos de ajuda Entrem A garotinha está confiando no robô Podem entrar Sem cerimônia Caramba, o Luther também é um androide Sinistro Até o robô foi com medo do cara Que também é um robô Não é um cara Que loucura Por favor Podem ficar à vontade Ela tirou o chip, né? Não foi isso? Ela tirou o chip Então o cara não deu como ver Ela falou que é um robô Será que o robô vai saber que ela é um robô? Um androide Que encontramos Disse que você ajudaria Entendi Divergente? Vê quanto a ela Ela é humana E até o cara se esportou agora Querem achar um lugar seguro Um lugar onde possam ter uma nova vida O Canadá é lindo nesta época do ano, segundo dizem Belíssimas paisagens Seu aberto Ar limpo E sem leis para androides Ótimo lugar para recomeçar É isso que Nós duas queremos É claro Eu posso ajudar Mas antes temos que retirar o seu rastreador Rastreador? É Todos os androides são feitos com dispositivo de localização sempre ativo Eu vou remover o seu E estarão ambas a salvo Venham Me sigam Ih, não sei não, hein? Ah, a garotinha pode esperar na sala de estar Não, ela sempre fica comigo É claro Vamos dar uma olhada primeiro aqui Vem por aqui Vamos dar uma olhada O que precisamos está no porão Porão, eu não gosto muito de porão Eu acho sempre esquisito Vamos dar uma Olhada aqui O que está acontecendo Consiga ajuda Tá L1 Vamos analisar aqui O que está acontecendo Aqui tem umas cavironas aqui Feio Vamos dar uma mandada Vamos dar uma Investigada Vamos escolher tudo aqui Espera aí Vamos dar mole não Isso aqui leva um certo tempo Mas vamos lá Vamos seguir os lazigos Vamos seguir o cara Vamos lá Vamos seguir o cara Vamos lá O que está acontecendo O que está acontecendo L1 aqui Não estou vendo nada Vamos lá Não estou vendo Vamos ver Tudo vaiальная Vamos ver Poso Deve? Que estamos vendo Não estou vendo Ela vai analisando Eu também estou preocupado. Vai ficar tudo bem Alice. Ele vai tirar meu rastreador e podemos recomeçar a vida no Canadá. Não sei não, hein? Sabe que essa é a melhor decisão? Faça a menor ideia. Vou ter como eu virar. É difícil tomar uma decisão dessa. Eu não confio nesse cara não. Alice não confia nem eu. Como é que eu desço ali aquele negócio? Tem por descrição a conforto. Espero que a pequena não se assuste. Não. Ela é corajosa. Isso é bom. Opa. Tranquilizar. Vamos lá. Ela está só olhando. Desbloqueei alguma coisa ali. Interessante. Aqui por favor. A gente deu um bisu. A Alice também deu um bisu ali na localização. Vamos dar um check out geral aqui. Vamos verificar o que está acontecendo. Viu como ela estava. Consegui ajuda. Eu não posso ativar isso aqui. Tudo bem. Se você quiser esperar ali. Eu vou esperar assim que eu conseguir achar alguma coisa. Vamos entrar. Vamos entrar. Eu também teria medo se eu fosse um ser humano ou um robô. Acho que até se eu fosse um cachorrinho eu teria medo de estar nesse lugar. Esse lugar é muito esquisito. Vou logo avisando. Isso vai ser desagradável. Sabe o que é estranho? Por algum motivo bizarro. Os rastreadores param de funcionar nos divergentes. Por isso é difícil encontrá-los. Então. Não tem qualquer motivo para remover seu rastreador. O que? Mas você disse que... É. As pessoas acreditam no que querem. Os divergentes são tão ingênuos. Eles vêm até mim esperando que eu ajude eles. Que safado. Eu simplesmente... Reinicio. E vendo eles. Ou fico com eles para meus experimentos. Não! Não! Eu não quero reset! Me solta! Kira! Eu já ia esquecendo da... Garota. Ah... Prenda ela. Mais tarde, Dom Gil. Alice! Alice, não! Uau! Uma divergente que quer ser mãe. Olha! Que coisa tão doce! Que otário! E tão iludida! Acho que o robô... O robô tá ficando meio bolado, hein? Isso é o que ganha por ter um sonho. Caraca! Que sinistro, cara! Sempre termina da mesma forma. Lágrimas e desilusão. Preparando a limpeza. Não tá limpando ainda não. Só preparando. É melhor apagar sua memória e não sentir mais nada. Sem mais dor. Sem mais... Esperanças. Safadão você, cara. Carol! Carol! Hahahaha! Oh! Pobre Alice! Oh! Acho que a mamãe não se lembra mais de você, não é? Acho que a mamãe esqueceu você completamente. Carol, o que aconteceu com você? Ah! Certo! Já chega! Vem! Ah! Temos em quanto? 6%? Ah! Me mordeu! Ah! Ah! Eu vou te ensinar a ter bons modos, sua pirralhinha. Gara! Acorda, Gara! Me encontra na sala de Esther. Eita! O que que rolou? Não entendi, cara. Será que o cara encontra uma forma de fugir? Sim! 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 Batei um jeito dela fugir! E o cara... E o cara vai conseguir ajudar ela, o robôzão! O... O... Chutei, meu filho! Tem mais alguma coisa aqui que eu possa fazer, pera! Não deu certo? Acho que deu certo! Agora temos que ir no verde! Vamos lá! Vamos lá! Puxei! Pronto! Puxei o verde! Eita! Vazou alguma coisa no chão agora! Erro! Fice geral! Fogo, incêndio! Já vai ser resetado? Reset! Erro! Aí! Show! Bom! Eu só queria! Arredejo pegar o impulso! Só segurar aqui! Vamo que vamo! Ai ai! Só lavando! Só lavando! Pronto! Saiu Kara! Mas o que que aconteceu? Não aconteceu nada com a memória dela! Acho que eu tinha a mesma coisa! Tava só preparando pra zerar! Então show de bola! Não aconteceu nada! A memória tá ok! Encontra Alice! L1! Vamos dar uma olhada aqui! O que que é isso? É um robô que tá preso? Será um divergente? Cacido! Vamo olhar! O robô tomou um susto! Ela tá muito verdadeira mesmo! Ela já tá com os sentimentos bem humanos! Como assim? O robô pedindo ajuda? Pô! Tá bizarro! O robô não precisa de ajuda! Se vira! Não tem essa necessidade! Ou medo! Quer dizer! E ajuda também! Caraca! Que sinistro! O cara é bizarro! Faz experimento com os robôs! Olha só! Tua mão na cabeça! Olha o que fez com a gente! Que bizarro esse cara! Coitado dos robôs também! Mas eles são só robôs! Vamo lá! Vamo encontrar Alice! Deixa Alice dar um jeito deles aí! Vamo procurar aqui! Vamo procurar aqui a Alice! Que é o que tá importante! Vamo dar uma olhada aqui! Pô! Maniquim cara! Coitado do manequim! Tá sem braço ali! Olha o cara! Só tem o manequim! Vamo nessa! Vamo encontrar Alice! Que é a nossa missão aqui! Nosso objetivo! Tem o cara de chuva! Mas já não tem arma! Não tem nada! Tem uma arma aqui! Não tem nada! Não tem nada! Não tem nada! Luthor! Luthor! Sim! Zlatko! 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 Eu devo terminar aqui em 10 minutos! Vou dar uma olhada na garota e ver o que faço! Entendido! Zlatko! Trarei a criança dentro de 10 minutos! Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Vamos aqui! Vamos aqui! Deve estar aqui atrás! Cadê ele? Primeiro vai ser achar a menina! Cadê a Alice? O que eu vou achar a Alice? A Alice ainda está dentro! Ok! Mas não vai ser tão simples! Como é que eu vou achar a Alice? Aqui tem alguma parada? Não! Aqui não tem nada! Quantos minutos eu tenho? Tá acabando o tempo! Olha! 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 Quantos minutos eu tenho? Olha! Vamos lá! O cara tem umas caveironas ali! Esse cara é bem esquisitão! É bem esquisitão mesmo! Vamos encontrar Alice! Mas aqui é a porta da frente! Não vai estar aqui não! Ih! Está trancada! Acho que ela só tinha que descobrir que estava trancada! Ela vai ter que arrumar outra escape! Só que escapar com a garota não vai ser tão fácil! Porque ela é um robô! Ela sai correndo! Vai e pula! Não se machuca! Mas a garota sim! E a musiquinha? Tença! Sinistra! Tempo restante! Oito minutos! Ah! Nunca vou encontrar essa garota! Pode ser que esteja aqui! Tem um negócio aqui! Aproxime-se! Aproximar-se! Isso é um cachorro! Uma vaca! Robô! Urso! Não faz barulho! Vamos viajá-lo! Vamos viajá-lo! Com certeza! É um urso robô! Caraca! Que loucura! Eu entrei ali e vamo aqui então! Ou eu entrei aqui! Entrei ali! Para a oficina! O cara está na oficina! Não! A garota não está ali com certeza! Ali é a saída! Entrei por ali! Então vamos para cá! Ele botou um braço na perna do robô! O oficialista está por aqui! Não! Para o corredor! Então vamos para cá! O que vai ser aqui! O mestre autorizou que viesse aqui! Deve sempre obedecer ao mestre! Deve sempre obedecer! Ah sim! Deve sempre obedecer! Não tem! Não! Não! O que está fazendo? Não, não! Você não é machucado! Não! Os robôs tem consciência que eles podem ser machucados! Que loucura! Desligou! Desligou o cara! Pronto! Nem fiquei pensando muito! O cara está falando pra caramba! Me atrapalhar aqui na missão! Fazer a saída! Vamos para cá! Para o corredor! Tem que ir para o corredor! De qualquer jeito! Passar ali só foi um... Para beber uma missão! Olha o... Olha o Zilato! Eu... Sinto muito! Pela garota! Eu... Sinto muito! Pela garota! Ele... Travou a menina! Ler! Vamos ver o que tem! Detroit Today! Atenção no ar te comenta! Próximo! Como androides altera o seu sangue! Só como a gente está ligando com a missão pessoal! Cyber Life se torna a primeira empresa a valer 1 trilhão de dólares! Eu vou sair! Vou pegar! Claro! Pega ai! O que está acontecendo? Ah! Peguei! Descarregada! Não adianta! Descarregada não adianta! Vamos sair fora! Vamos lá! Vamos lá! Vamos achar o menino! Isso é o mesmo lugar! Do lado do cara ali! 4 minutos! Eu estou seguindo aqui os passos! Verificar! Verificar! Por que eu quero verificar esse troço ai! Não entendi nada! A cara não sabe o que que é! Verificar! Cristante! Alice! Ligar! Em Detroit! Residentes foram perturbados por uma perseguição pelas ruas da cidade esta manhã! De acordo! Beleza! Eu entrei por aqui! Ah! Eu já estive aqui! Não! Tem que voltar! Olha o robô ali! Um robô ali! Cilistro! Já estive aqui! Vamos voltar! Para o quarto grande! Vamos lá! Então vamos para o corredor de volta! Caramba! Galera, jogo tenso, mas é mais nesse jogo. Só sublo essa. Óbvio que o gatinho tá na porta número 4, última porta. Alice. Kara. Kara. Kara, você lembrou de mim. Eu nunca te esqueceria. Eu sinto muito. Tinha razão, nunca devíamos ter vindo. Temos que fugir. Me segue, não faz nenhum barulho, ok? Cacilda, que tensão, hein? Luta! Se eu só tô jogando, tô tenso, imagina ela que tá lá na parada. Sim, Flatico. Eu terminei aqui, pra pegar a garota. Agora mesmo, Slatico. Eu vou tentar fugir. Vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui. Caraca, esconde-se. Vou armar. Vamos lá. Estou aí. A garota desapareceu. É impossível ela desaparecer. Ela tem que estar em algum lugar. O que está esperando? Procure! É impossível ela desaparecer. Não dá certo. Pra ver. Que tensão, cara. Vai, janela. Vai, meu filho. Vai, meu filho. O que vai fazer agora? Cacilda. Não adianta você ir. Você é rápido aqui. Não vão escapar de mim. Caciu, tem que ser muito rápido aqui na luta. Caciu, tem que ser muito rápido aqui na luta. Caciu, tem que ser muito rápido aqui na luta. Caciu, tem que ser muito rápido aqui na luta. Olha o dos fundos, que a pala foi já trancada. Eu descobri isso. O que o cara vai vir a praxe? Alice! Caciu, caciu. Vai, Alice. Não, eu vou com você. Vai, corre o mais rápido que der. Ai, ai, ai. Eu te avisei. Sonhos terminam em sono. Ai, meu filho, eu tô tenso aqui. Deve ter me ouvido. O que está fazendo? Eita fã. Sai da minha frente. Não. Não desta vez. Eu mandei sair da minha frente ou vou atirar em você. Boa, gandão. Ah, porque a gente abriu a porta e a galera saiu. Os poderes saíram todos. O que fazem aqui? Quem os deixou sair? Se afastem de mim. Se afastem de mim. Obedeçam. Eu sou seu mestre. Eu sou seu mestre. Caraca, detonaram o cara. O cara malvadão. Na vida, fez para eu merecer, amigo. O cara é um divergente também. O cara é um divergente também. O cara é um divergente também. O cara é um divergente. Quando vi a pequenina arriscando a vida para te salvar, foi como abrir os olhos pela primeira vez. Finalmente pude vir. Eu sei que não tem motivo nenhum para acreditar em mim. Itchalele. Mas eu conheço alguém que pode te ajudar na fronteira. Posso levá-las até lá. Posso protegê-las. Você é a garota. Caraca, os caras já tem contatos. Eles já tem contatos entre eles. Confio em você. É um robô, né? Tive tanto medo de te perder. Cacido. É melhor confiar no robô mesmo. O som foi liberado. Puts, grilla. Que episódio sensacional esse daqui. Sensacional mesmo. Caraca, muito bom mesmo. Galera, se você gostou desse episódio, deixa esse like. Se inscreva aqui no canal. Não esquece de compartilhar com a galera. Caraca, muito bom. Muito bom. Muito bom. Agradeço a sua audiência. Valeu. Um abraço. Próximo vídeo. Fui. Tchau. 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 Tchau.